Eu tenho minhas ideias, não posso ficar calada Uma luta sem armas de fogo, violência não vai adiantar Cada cérebro é um QG, cada homem uma tropa Revolução mental, tá na hora de acordar Revolução mental, tá na hora de acordar Na presente videoaula nós vamos tratar da revolução industrial Lembrando que a revolução industrial ela não se dá num único processo homogêneo Na realidade os estudiosos da industrialização da vida humana Da produção humana, do trabalho humano Eles geralmente dividem esse processo da industrialização em três etapas Nas quais nós chamamos de primeira revolução industrial Segunda revolução industrial e terceira revolução industrial Pois bem, cada etapa dessa Ela obviamente apresenta uma série de inovações tecnológicas Inovações na organização da produção e do trabalho Inovações quanto a novos meios Novas fontes energéticas Que vão alimentar o trabalho dessas máquinas Afinal de contas, a industrialização, a revolução industrial Em termos conceituais Se nós pudéssemos sintetizar isso Nós poderíamos dizer que é a substituição Gradual do trabalho humano para o trabalho mecanizado É a introdução da máquina no trabalho humano Pois bem, uma das principais consequências De todo esse processo de industrialização Foi justamente a consolidação da ordem capitalista Não há como se pensar no capitalismo como bem conhecemos Sem a introdução da máquina, do maquinário Da industrialização na vida e na produção humana Essa industrialização inicial A chamada primeira revolução industrial Ela ocorre na Inglaterra do século XVIII Em especial nas indústrias têxteis Têxteis de cidades inglesas Como Manchester Como Londres Como regiões como Lancashire Yorkshire Pois bem Essas fábricas Essas indústrias têxteis No caso Produzindo tecidos em lã Principalmente Inclusive na época Se dizia Alguns filósofos Que a Inglaterra era o país Onde As ovelhas Comem os homens Porque houve todo um processo De expulsão do homem Do campo Naquele momento E a área rural inglesa Vai ser cercada O processo de cercamentos E ali instauradas Indústrias têxteis A partir da lã Mas essa industrialização Na Inglaterra do século XVIII Ela só é possível também Além da prática dos cercamentos Que expulsa o homem do campo E joga ele para a cidade E obriga esse antigo trabalhador Camponês Ou mesmo artesão Ele joga esse trabalhador A uma condição De ter que se vender Como operário Vender a sua força de trabalho Como operário Esse antigo camponês Esse antigo artesão Se torna um operário Esse processo todo Só foi possível Devido a um desenvolvimento tecnológico E o desenvolvimento tecnológico Ocorrido no século XVIII Que melhor caracteriza Essa industrialização inicial Foi o desenvolvimento Com James Watt Da máquina a vapor Aliás James Watt Ele vai Vamos dizer assim Aperfeiçoar a ideia De uma máquina funcionando A vapor E no caso do vapor É a queima do carvão É a queima desse carvão É o vapor produzido Pela queima desse carvão Que irá movimentar as engrenagens Dos primeiros maquinários Dos primeiros maquinários Do século XVIII Daí impulsionando também A construção das ferrovias E também obviamente Dos trens E posteriormente Das locomotivas Também movidas a vapor E no caso aí Vai haver um encurtamento De distâncias Muito forte Devido a essa revolução Nos transportes Que significou A introdução da locomotiva Das ferrovias No mundo ocidental Pois bem Avançando no tempo Nós vamos encontrar No século XIX A chamada Segunda revolução industrial Que se estende Não só Em território inglês E europeu Mas já também Se apresenta Nessa segunda revolução industrial Em países como Os Estados Unidos Da América Ou mesmo o Japão Lá na Ásia A segunda revolução industrial Ela apresenta Não Ela não se Ela se caracteriza Não somente Pela indústria têxtil Mas principalmente Pela indústria siderúrgica E a introdução O desenvolvimento Do aço De técnicas siderúrgicas Além do aço Nós vamos ter A aplicação da eletricidade Como novo meio De impulsionar De impulsionar Essas máquinas Então nós temos A eletricidade Nós temos O aço Nós temos O petróleo E os derivados Do petróleo Também usados Como combustíveis No caso No caso A gasolina E o diesel Além disso Nós vamos ter Os automóveis E Também Uma nova organização Do trabalho Difundida Na fábrica De automóveis Ford Lá nos Estados Unidos Idealizada Por seu criador E dono Henry Ford Que é o sistema Conhecido por Fordismo O Fordismo Consiste Numa nova organização Do trabalho E da produção Antes do Fordismo Todo o trabalho Dentro de uma fábrica Era concentrado Os trabalhadores Se concentravam Em produzir Aquele objeto Aquele produto De uma maneira única Concentrada A partir do Fordismo Lá da fábrica Do Ford E da criação Por exemplo Do carro lá Famoso Do modelo T Nós vamos ter A inserção De etapas Da produção Onde grupos De operários Vão realizar Trabalhos Específicos E essas Essas etapas Da produção Elas vão ser Organizadas Em linhas De montagem São as conhecidas Esteiras Onde grupos De operários Vão realizar Trabalhos Distintos Ou seja A produção Deixa de ser Concentrada E passa a ser Decentralizada E cada grupo De operários Vai realizar Parte da produção E aí Ao final Nós vamos ter A montagem Do produto Essa ideia Da linha de montagem Da organização Do trabalho Segundo o Fordismo Foi muito bem Explorada Por Charles Chaplin No vídeo No filme Os tempos modernos Onde Ele Mostra bem Os impactos Sociais Trazidos Por toda Essa nova Ordem De trabalho E de produção Falando Em Impactos Sociais Que eu vou Trabalhar melhor Isso num próximo Vídeo Os impactos Sociais Da industrialização Na vida humana Como por exemplo O trabalho infantil A exploração infantil O trabalho feminino A exploração Sobre o trabalho feminino A organização Dos primeiros Sindicatos De trabalhadores Lá na Inglaterra As trade unions Ok A questão Do surgimento Do surgimento Das primeiras Grandes metrópoles Dos grandes centros urbanos Um gradual Abandono Da vida Rural E uma concentração Urbana Cada vez maior Um aumento Demográfico Populacional Um aumento Na expectativa De vida Ou seja Toda essa industrialização Claro que ela traz Essas características técnicas Essas características tecnológicas De organização da produção E tudo que envolve O trabalho Mecanizado Mas não podemos esquecer Que vão ocorrer Mudanças profundas Na sociedade E na vida humana Devido a esse processo De industrialização Fechando aqui Esse primeiro vídeo Nós vamos tratar A terceira revolução industrial Né Dessa terceira etapa Que ocorre Em meados da década De 50 No século XX E o que caracteriza A terceira revolução industrial Que ela está Inclusive Mais próxima Da nossa contemporaneidade É A robótica O desenvolvimento Dos computadores A formação Das sociedades em rede A formação Da sociedade E da informação A informatização Da sociedade O processo De globalização Todo esse processo De desenvolvimento Dos primeiros computadores Na década de 50 Computadores Que ocupavam Verdadeiros prédios E que faziam Cálculos complexos Até nós chegarmos Na década De 70 80 Onde nós vamos ter A criação Dos primeiros Personal computers São os computadores Como nós conhecemos hoje A ideia De que cada Família Tivesse o seu computador Em casa Para uso pessoal Depois O desenvolvimento Da internet Que é a rede mundial De computadores Que foi criada Como um projeto Militar norte-americano E depois vai ser usada No sentido comercial Os computadores Voltando no caso O famoso Vale do Silício No estado Da Califórnia Onde surgiram Empresas como A Apple Do recém falecido Steve Jobs Um dos maiores Gênios Da humanidade A Microsoft Com Bill Gates Pois bem Todo esse processo Que envolve A sociedade Em rede A sociedade Da informação O uso De computadores No nosso dia a dia Para as coisas Às vezes Mais simples As mais complexas Como transações Bancárias Conversa Interação Entre as pessoas Formação De redes sociais Hoje Por exemplo Nas fábricas Você tem cada vez Menos Pensando no caso Das montadoras De veículos Você tem cada vez Menos Operários E Onde antes Haviam grupos De operários Trabalhando Num sistema Fordista Você tem poucos Operários E trabalhando Com robôs Há uma robotização Cada vez maior Do trabalho Na produção E obviamente Uma nova organização Do trabalho Que nós chamamos De toyotismo O toyotismo Difundido a partir Da década De 70 80 Na empresa Automobilística Japonesa Toyota Consiste No desenvolvimento Da chamada Terceirização Ou seja O fordismo Lá com Henry Ford No início Do século XX Significou Como produção Uma descentralização Grande O toyotismo Essa descentralização Chega às vias De fato A ponto De se usar A terceirização Enfraquecendo Muito As organizações Sindicais As organizações De trabalhadores E maximizando Muito Os lucros E a produção Inclusive Estabelecendo A lógica Do estoque mínimo Na próxima Videoaula Tratando De industrialização Vamos falar Dos reflexos Sociais Trazidos Pela Indústria Até lá Eu tenho minhas ideias Não posso ficar calada Tenho minhas ideias Não posso ficar calada Tenho minhas ideias Não posso ficar calada Tenho minhas ideias